Música Nova Estela Ciência em Debate Um programa da TV PUC São Paulo Um programa que conta com apoio Da área de História da Ciência Da PUC São Paulo Com o seu programa de pós-graduação Mestrado, doutorado, pós-doutorado Fica na PUC Marquês de Paranaguá Menos conhecida da população Mais um pedacinho verde Uma ilha verde Que tem a área de Exatas E a área da História da Ciência É um programa que é realizado Aqui no MIS São Paulo Além de exposições como Rá-Tim-Bum E outras que virão no futuro O MIS tem também um espaço Para um debate sobre a ciência E sobre a tecnologia Que semanalmente é transmitido Pela TV PUC Hoje nós temos um convidado muito especial Professor, doutor Rogério Rosenfeld Que é do Instituto de Física Teórica Da Unesp Aqui de São Paulo Também com um campus relativamente novo Eu conhecia na Pamplona O Rogério já me falou Eu sei que estão na Barra Funda Preciso visitar para conhecer E é onde o Brasil já há muitas décadas Mantém uma pesquisa de ponta Na área da História Desculpa Na área da Física Teórica A história da Ciência é a nossa área E o professor Rogério já esteve conosco Falando desse belíssimo livro O Cerno da Matéria No qual ele tem a preocupação De divulgar De apresentar para um público mais amplo Ele tem uma fórmula no livro inteiro E aquela fórmula que às vezes está pichada Na língua de um velho Do Einstein E igual a MC ao quadrado E eu gosto que ele fala assim A única fórmula que eu vou apresentar no livro Então não precisam ter medo De se afastar do livro por causa das fórmulas Mas ainda que como o Rogério se apresenta Não especialista em História da Ciência Ele realmente faz um retrato muito bom para nós Sobre a história dessa grande aventura Que começa lá no final do XIX Entra no XX Atravessa o XX E chega até aqui o século XXI Trazendo muita Possibilidades Possibilidades para o entendimento humano Da natureza Principalmente dessa coisa tão incrível Que é a matéria Então Rogério, bem-vindo novamente A gente já conversou Sobre aceleradores de partículas Não chegamos no LHC Que nós temos que chegar hoje Mas eu queria hoje que você Focasse um pouco mais Sobre essa grande descoberta Que acontece Nessa história Como se a gente tivesse um objetivo grande De conhecer aquilo que Vamos dizer Se mais fundamental tem na natureza Que constituiu Como ele fala aqui no livro Que permitiu Que isso que a gente vê na nossa frente Exista Então teve alguma coisa Nessa evolução Que precisava ser conferida experimentalmente E você conta aqui para nós Como é que se chegou Na descoberta dos bósons de Higgs Muito bem-vindo novamente ao Nova Estela Obrigado por me receber novamente Aqui no programa É um prazer estar aqui Então como você estava falando Isso aqui é um processo de evolução De décadas Que se chegou até Essa descoberta histórica Em julho de 2012 Esse processo talvez tenha começado Com esse intuito de descobrir Quais são as partículas mais fundamentais da natureza A pergunta de qual é Quais são os constituintes mais fundamentais da natureza É uma pergunta que nos persegue Como você sabe há séculos E cuja resposta depende da nossa capacidade tecnológica De uma certa maneira Então se você me perguntar hoje Por exemplo O elétron é uma partícula fundamental? A única coisa que eu posso te responder é Até onde sabemos Com os meios que nós temos Com os testes que foram realizados até o momento A gente não percebe nenhuma estrutura no elétron O elétron é fundamental Quando eu estudava no colegial Já faz muitos anos Não vou falar quanto tempo O próton era fundamental Pelo menos me ensinaram que o próton era fundamental Hoje a gente sabe que o próton Não é uma partícula fundamental O próton é constituído de partículas Chamadas quarks Que são presas por outras partículas Chamadas gluons Então o próton é uma sacola Então as partículas fundamentais De fato são os quarks Esses que estão dentro dos prótons São os elétrons E tem outras partículas fundamentais Que a gente acredita que sejam fundamentais Que vocês não vão saber o que são Porque elas se desintegram rapidamente Elas não estão presentes aqui nessa sala Por exemplo Muitas delas não estão A descoberta então dessas partículas fundamentais Ela é feita através da produção das partículas E a produção e detecção dessas partículas Então elas são produzidas nesses aceleradores de partículas E elas se desintegram em uma fração de segundo E você tem que detectar essas partículas Usando esses detetores grandes E a partir da detecção dos produtos Da desintegração das partículas Você infere o que era aquela partícula E quais as propriedades dessa partícula E assim foi a história descoberta De novas partículas elementais Vamos dar uma revisada para o nosso público Que nem todo mundo Então a gente tem aceleradores de partículas Que pegam as partículazinhas e aceleram Daí elas se chocam Fazem uma explosão ali Essa explosão como você falou Ela desintegra Algumas partes como um próton Ele se desintegra E a gente consegue colocar mega detectores Como você falou no livro São óleos gigantes Que estão ali olhando E aquilo que entrar nos olhos E conseguir ter uma estatística Como você ensina aqui Quer dizer Para o nosso telespectador saber Enquanto a gente estiver Num barulho do ambiente Como você Dá uma super analogia Que a pessoa quer conversar com a outra Dentro do metrô No ônibus E tem aquela gritaria Então enquanto não conseguir Separar um agudo grave Fica só barulho Então aqui no meio do barulho Do que acontece na explosão Você consegue alguma coisa Que se destaca Faz um pico E essa informação A gente acaba Entendeu? Pelo aquilo que a gente Chega lá em cima No olho A gente infere Do que existia lá embaixo Pelas teorias que a gente tem Exatamente Então foi exatamente assim Então Que foi descoberta Essa Digamos A última partícula Do modelo Que nós acreditamos Estar correto Que é o modelo padrão É tão Conhecido esse modelo Que é Chamado modelo padrão Tinha um físico Feynman Físico famoso Que dizia assim Quando a teoria Do universo Fosse conhecida Ela deve poder ser Escrita numa camiseta E de fato O modelo padrão Pode ser escrito Numa camiseta Esse é o modelo padrão Caraca Olha isso Tão fácil Tão fácil Tá aqui E Então essa partícula Que é a partícula de Higgs Que é a partícula Que confere massa Para as outras partículas Elementares Era uma previsão Já desde Do final da década De 60 Digamos assim E as pessoas Então Não tinham A ideia De qual seria Alguma das características Principais Dessa partícula Por exemplo Uma característica Principal de uma partícula É a massa dela A própria massa Então O elétron tem Uma certa massa A gente pode Medir essa massa O bóson de Higgs Também tem uma massa Mas a teoria Não nos dizia Qual era o valor Dessa massa Assim como a teoria Não diz qual é o valor Da massa do elétron Então Você tinha que procurar Em todas as possíveis Possibilidades De massa Não se sabia Qual que era a massa Nem se sabia Se o LHC Seria ou não Capaz Esse Large Hadron Collider Que você falou Que está no CERN Que é uma evolução De 50 anos De aceleradores De partículas Nesse laboratório Que foi Fundado logo após A segunda guerra Então não se sabia Se poderia Só para aproveitar Já que você deu A gente não teve oportunidade De falar um pouquinho Do CERN O CERN é um laboratório Que diferentemente De muitos outros No mundo Ele é um laboratório Que é um consórcio Isso eu acho Que é legal Você contar Para nós um pouco Veja bem O CERN apareceu Logo depois Da segunda guerra Com o intuito De trazer cientistas De países Que em poucos anos Atrás Estavam guerreando Entre si E conseguiu Com sucesso Fazer isso Então de fato Ele é um clube Digamos assim Onde cada país Contribui Uma certa quantidade De dinheiro Para o laboratório Para a construção Você esteve lá Passou um tempo lá Nós somos sócios Nesse clube Então o Brasil Não é sócio O Brasil Eu devo dizer Que tem físicos experimentais De altas energias Trabalhando nos experimentos Do CERN Inclusive tem um grupo No meu instituto Que trabalha Em um dos experimentos Do CMS Chamado Detetor CMS Mas o Brasil Está pleiteando Se tornar membro Associado Que eles chamam Outra categoria De membro Que paga um pouco menos Essa é uma negociação Complicada Já veio Uma delegação Do CERN Já aprovou Essa entrada Do Brasil E agora Tem que passar Pelo congresso Porque isso envolve Cerca de 10 milhões De dólares Por ano Cerca de Então isso tem que ser Passado pelo congresso E se É possível Que isso venha a correr Muito bom Em algum momento Esperamos que sim Mas por enquanto não O que não impede Brasileiros Trabalharem Passarem um tempo No CERN Não podem ser empregados Pelo CERN Mas podem Fazer experiências No CERN Ou passar Um ano sabático Como postdocs Por exemplo Como eu fiz Então Esse LHC Esse Large Hadron Collider Um dos intuitos principais Uma das missões principais Era descobrir Detectar O bóson de Higgs Chamado bóson de Higgs E por que esse bóson É tão importante? Ele é importante Porque Ele é a partícula Responsável Por dar massa Às outras partículas Quer dizer A gente não conhecia Até o momento Qual era o mecanismo Que gerava uma massa Para o elétron Então o elétron tem uma massa Pequena mas tem uma massa Se o elétron tivesse massa A gente não estaria aqui Certo? Não existiriam pessoas Para falar Então é importante Tentar Descobrir O mecanismo Que gera massa E esse mecanismo Então foi sugerido Foi proposto Como eu falei para vocês Na década de 60 E só agora Que foi Descoberto Verificado Que Ele funciona Esse mecanismo É o que a natureza De fato usa Para gerar massa Para as partículas Que é uma coisa Incrível Incrível Então Esse modelo padrão Que a gente tem hoje Foi Digamos Fechado Com a descoberta Do bóson de Higgs Mas tem muitas outras coisas Que a gente não conhece Então Por exemplo O nosso universo A gente sabe Hoje em dia Que apenas 4% Aproximadamente É feito Do que nós somos feitos De átomos A gente não sabe Do que 95% Do universo é feito Então Nós acreditamos Que desses 95% Uns 25% Mais ou menos É uma coisa chamada Matéria escura Que a gente não sabe O que é Mas acreditamos Que sejam partículas Elementares Que não estão descritas No modelo padrão E os outros 70% É uma coisa ainda Mais misteriosa Chamada Energia escura Que existem experimentos Também Não na Terra Em geral Mas em geral A gente estuda O universo Porque essa energia escura Afeta a evolução Do universo Para se tentar Descobrir O que seria Essa energia escura Mas a matéria escura Voltando a matéria escura Existe a possibilidade Do LHC Esse acelerador Testar Ou descobrir O que é A matéria escura Que tipo de partícula Pode ser a matéria escura Então a gente está Numa situação Meio paradoxal No momento Nessa área De física de partículas O nosso modelo padrão Esse que está na minha camiseta Funciona super bem Então os dados De aceleradores De partículas São todos explicados Pelo modelo padrão Mas tem algumas coisas Que não são explicadas Que são medidas No cosmos Por exemplo A matéria escura A evidência dela Vem de medidas De dinâmicas De galáxias E coisas desse tipo Energia escura também Então a gente tem esperanças De que o modelo padrão Apesar dele Descrever tudo Que a gente conhece Nem aceleradores No momento Ainda nós achamos Que ele é incompleto E a gente tem esperanças De que vamos descobrir Uma nova física ainda Uma nova estela Deixa eu Nossa Tem muitos caminhos Para a gente seguir A conversa Uma primeira Questão Que a gente pode levantar É isso que você falou Agora no finalzinho Quer dizer Há uma Característica Da física Que é De repente Se achar Que a gente A teoria final A teoria do tudo Eu me lembro Você cita aqui no livro Você cita o Thompson Se eu não me engano Teve muita gente Eu sei que O pai De algum físico Na virada Do 19 pro 20 Falava Não, melhor meu filho Não fazer física Porque não tem mais O que descobrir na física É só ajustezinho aqui É o Kelvin Que você cita Que também Fala Não, tem duas fumacinhas Duas nuvens negras Duas nuvens negras O corpo negro O corpo negro Que vai dar quântica E o vácuo Que substitui O éter Que é a relatividade Ou seja Põe tudo de ponta cabeça Você Tem essa Eu vi no final do livro Que você tem Uma certa Perspectiva De que pode acontecer Essa reviravolta Novamente Sim Eu acho que a gente Está numa situação Em que nós sabemos Que não sabemos Então é importante Uma coisa é não saber E não saber Que não sabe Aí realmente Ignorou isso Agora saber Que a gente não sabe É uma motivação Da gente ir atrás Do que a gente não sabe Então a gente não sabe Do que é feito 95% no universo Então eu acho Que tem muita coisa Ainda pela frente Para ser descoberto Não sei se o LHC Vai descobrir Isso eu não posso garantir Mas eu tenho esperanças De que uma nova física Porque existem modelos Os teóricos Têm uma imaginação fértil Claro Então obviamente Como eu disse para você O modelo padrão Foi proposto No final dos anos 60 Os teóricos Não ficaram parados Desde o final dos anos 60 Tem muitas teorias Além do modelo padrão Muitas Então tem extensões Supersimétricas Tem teorias que postulam A existência de dimensões extras Com pequenas Tem teorias que postulam A possibilidade de que O bóson de Higgs Não é uma partícula elementar Mas é uma partícula composta Tem várias teorias Elas estão corretas? Como eu disse para você A natureza é a juíza Então nós temos que construir Experimentos Para testar essas teorias Por enquanto Até a descoberta Dos bóson de Higgs Nem o modelo padrão Teoria padrão Estava confirmada Estava completa Exatamente Não estava Esse momento em 2012 Eu queria aproveitar Que você comenta aqui no livro E eu sei que você vai dizer Ah, isso não é muito importante Mas para o público em geral É Que eu me lembro Quando o LHC Quando o LHC Foi colocado em funcionamento Bom, teve um acidente Logo no começo Então quando foi? Foi em 2008 Eu me lembro Que Putz, tinha muita gente Você até conta aqui Que tem até um caso De um suicídio Que achava Que a gente poderia Criar um buraco negro Na terra E destruir a terra Daí você Tranquiliza Aqui o teu Leitor De que não dá Para fazer isso Nem que a gente queira Mas na época Antes dele você Ligar o botão Tinha esse medo Então Por que Esse temor Ele está relacionado Ao fato Que essas Coisas que você falou Por exemplo Da massa escura Da energia escura Tem a ver com a gente Estar de certa forma Reproduzindo coisas Do Big Bang Sim, sim, sim Isso é interessante Sim, sim Acho que o único livro De divulgação científica Que eu conheço Começa com uma morte Com o suicídio Que eu queria chamar A atenção disso Do papel da mídia Então acho que a mídia Exagerou muito Essa história De ligar o LHC E ter um perigo De destruir o mundo É óbvio que As pessoas tinham Analisado isso Acho que você conta Até que teve ação Lá na Suíça Teve um grupo Que entrou com uma ação Na justiça Para impedir o funcionamento Do LHC Mas é óbvio Que se formasse Tudo bem Primeiro lugar A probabilidade De formar um buraco negro Era muito pequena Nas teorias usuais Não iria se formar Se tivesse uma teoria Um pouco alternativa Talvez se formasse Um buraco negro Mas se formasse Um buraco negro Ia ser aquele buraco negro Microscópico Que não ia engolir nada Iria simplesmente Desaparecer rapidamente Então não tinha Perigo nenhum Mas a mídia adora Essas coisas Que chamam a atenção O que vende É sangue Então era a máquina Do fim do mundo Isso saia por aí E de fato Uma pessoa Uma menina indiana Se suicidou Por causa disso Então eu tento Chamar a atenção Para isso Mas é claro O CERN levou isso Muito a sério E publicou Estudos detalhados Falando que Dando vários argumentos Por que isso Não poderia acontecer Primeiro porque Existem colisões Em energias Muito maiores Do que o LHC Que acontecem na Terra De partículas Que vêm do espaço E nunca aconteceu Isso não deu a acontecer Outra coisa Que eu sempre falo Para meus alunos É o seguinte Suponha que a Lua Que está aqui Do nosso lado da Terra Uma hora Ela se contraísse Se contraísse Se contraísse Se formasse um buraco negro Sabe? A Lua O que ia acontecer Com a Terra? Nada Não ia acontecer nada Porque a Lua Continua girando Em torno da Terra Não ia acontecer nada Não é que aumenta A força gravitação É a mesma Mesma matéria Que está lá Outra coisa também É que a gente tem Um buraco negro Na nossa galáxia Com um milhão De massas solares E as estrelas Estão ali em volta Estão andando Em volta dele Como se fosse uma coisa Um pouco mais rápido Que o normal Mas estão andando Então Existia uma percepção No público E eu acho que isso Por culpa De uma mídia Não especializada Sensacionalista Sensacionalista E colocou muito medo Nas pessoas Isso eu tentei Desmistificar no livro E o Porque essa questão Do buraco negro E do início do universo Faz parte desses experimentos Quer dizer Faz Então O negócio é o seguinte O universo Nos seus primórdios Ele tinha uma densidade Muito grande E uma temperatura Muito alta E de fato A LHC consegue reproduzir Por frações E frações E frações Segundo Condições parecidas Com o que existiam No universo primitivo Agora Isso não quer dizer Que vai produzir buracos negros E destruir tudo Então A gente sabe Que o universo existe Eu queria aproveitar Agora que você falou Das coisas Que Temperatura Energia Eu lembrei Que uma coisa Que me chamou Muita atenção No livro É que você De certa forma Estou dando uma mudada Agora de foco Mas aproveitar Que você está aqui Com a gente Na Nova Estela Vamos aproveitar O máximo dele É que você De certa forma Chama a atenção Que existem alguns Subprodutos Que não são A meta De um físico teórico Mas que rolam Então Para atendir Temperaturas muito baixas Que são necessárias Para Acelerar as partículas Acelerar as partículas E os imãs São supercondutores Os imãs São supercondutores Você precisou desenvolver Certas técnicas Que hoje em dia São usadas Na área médica Quando a gente Vai fazer uma ressonância Do joelho Está lá Uma tecnologia Que veio disso A própria Web WWW Ela nasce Quando eles querem Compartilhar As informações Que hoje em dia Por exemplo Quando você está falando Para nós Tem um experimento No CERN E que depois de um tempo Vai ser anunciado o resultado Nunca é no dia seguinte O processamento Dos dados São feitos Em rede Agora são feitos Nessa grid Que eles chamam Rede Então tem É um sistema de computação Que não é centralizado Claro Tem níveis de centralização A maior parte é no CERN Mas tem outras camadas Digamos assim Outros centros de computação Um inclusive É no meu instituto Fazer para você Que tinha um grupo experimental Eles tem um cluster Que a gente chama De computadores Que é o que chama Tier 2 Do CERN É um Nessa hierarquia O que significa? Significa que tem dados Que são obtidos Lá na máquina Do CERN Que vem As partículas colhidas Daí isso é transmitido Pela web Chega dentro do teu Instituto Aqui na Barra Funda Pode ser analisado E ele é analisado E os teus professores Teus colegas Que analisam isso Pode ser analisado Com qualquer pessoa Dá colaboração É tudo interligado Não só os dados Porque Lembra aquele ruído Que você falou? Você tem que estimar Calcular teoricamente Esse ruído Que também exige Muita computação Então também é feito Nessas máquinas Para você entender O ruído Que você tem que Subtrair Para achar o sinal Então essa parte Também é feita Nessas grandes computadores Então a web Conta para a turma Que eles não sabem A web Ela é fruto Nasceu no CERN Já faz Tinha internet Mas não tinha web Então o web É um protocolo É um software Que foi feito Para utilizar O HTTP Então esse protocolo Foi desenvolvido Por um cientista Da computação Que trabalhava no CERN Com o intuito De facilitar A comunicação Entre pessoas Que estão Por exemplo No próprio CERN Laboratório Que fica com sede Em Genebra E nos Estados Unidos Onde tem um grupo experimental Que está analisando os dados Trabalhando No experimento Então foi aí Que surgiu A primeira vez O WW O primeiro servidor WW Está lá No museuzinho Do CERN WW CERN Acho que sim Então Então tem essas O diretor Geral do CERN Uma vez falou Que se Se eles tivessem Patenteado Esse protocolo O CERN Nunca mais Vai precisar De dinheiro Dos países Membros E eles colocaram Como tudo na época Colocaram De disposição De disposição E daí surgiram Você coloca aqui Um número Trilhões Então a física Essa física experimental É uma física de ponta Que está explorando Os limites Da tecnologia E sempre pode surgir Coisas novas daí Não é por causa disso Que a gente faz Eu faço essa física Mas Você está formando Gente Em primeiro lugar De altíssimo nível Engenheiros Etc Que trabalham No que há De mais moderno E isso pode Certamente Tem um retorno Para a sociedade Às vezes as pessoas Me perguntam Puxa, mas valeu a pena Gastar 10 bilhões De dólares Para construir O LHC É uma pergunta Que a gente tem que fazer Porque quem está pagando Isso São pessoas Contribuintes Contribuintes Certo? Vale a pena Pagar salário Professor Daqui do Brasil Para trabalhar Vale a pena o Brasil Pagar 10 milhões Por ano Essas coisas A gente tem que ter em mente Que a gente está Realmente formando Pessoas de excelente nível Alguém me contou Uma vez Que alguns países Existem por Landa, Suíça Que tem um nível De democracia Muito avançado Quando chegam As eleições As pessoas Têm que preencher Um caderninho De questões Que é um referêndum Sobre construir Uma ponte Um estádio Estádio aqui no Brasil O pessoal decide E constrói E me falaram Que muitas vezes Nesses caderninhos Tem questões Do tipo dessa Devemos colocar O dinheiro Num projeto De observação Astronômica Milionário Devemos colocar Dinheiro Num acelerador E parece que o público Em geral Responde sim Por isso é importante A divulgação científica Trazer de volta Para a sociedade Uma linguagem acessível O que a gente estuda Tudo isso é importante Então Esse é um dos motivos Bom, escreve porque eu gosto Mas enfim É, eu já percebi que você É um dos motivos também Para a gente fazer a divulgação E infelizmente Não é todo físico Teórico Que se preocupa Com a divulgação Até porque A linguagem é difícil Você para escrever aqui E não usar uma fórmula Ou uma fórmula Não, você tem que fazer um esforço Porque Apesar que Não sei se você cita aqui Ou eu ouvi Tem alguém que fala Que aquilo que a gente Não consegue explicar Para qualquer um É porque a gente não entendeu Eu acho Você foi o Rutherford Que falou isso Não sei Mas eu concordo Tem uma lenda Que alguém falou isso Eu concordo Mas não é fácil Mas não é fácil Você colocar numa linguagem acessível Mas é um exercício Muito prazeroso Para mim E você Que resultado você teve Eu te conheci Na noite do Jabuti Obviamente Acredito que foi uma noite De muita alegria Satisfação Apesar de você ter concorrido Com livros Não é a primeira vez Você sabe que Eu tentei criar A categoria de divulgação E ainda não consegui E a gente pode continuar Juntos aí Articulando Para criar a categoria De divulgação Mas já teve outros livros De divulgação E de história Que ganharam Concorrendo com livros técnicos Como você falou É difícil Porque se naquele ano Tiver três big livros Técnicos muito bons A divulgação Vai ser colocada de lado Pela importância estratégica Didática do livro E tudo mais Que é uma pena Mas o que você sentiu Você teve um feedback legal Teus colegas gostaram Não tive um feedback Muito grande não Dos meus colegas Nada assim de Muito entusiasmo Nem com o Jabuti Não Estou sendo sincero Não teve Não, não Você só comprova Infelizmente Uma situação Que eu já vivi De um colega Vou dar nomes aí Nós estamos na televisão Que não Que o cara começou a colaborar Com a história da ciência Ele é apaixonado Por física ondulatória E descobriu Que a física ondulatória Tem a ver com a história Da música Lá no passado E ele Em determinado momento Teve um problema Que ele falou Que nós não vamos mais publicar Na tua revista De história da ciência Mas por que? Porque estou tendo problema No meu departamento A turma está achando Que eu estou perdendo tempo Não tive nenhum comentário De que eu estou perdendo tempo Nem Nada Não foi assim Não teve muita repercussão Na minha área Não teve Teve algumas coisas Legais Ah, me convidaram Para dar palestra No SNEF Isso foi legal Isso eu gostei Eu fui no SNEF Em Rio Branco Acho que agora Que foi Sobre Devido ao livro O que mais? E você gosta disso? Eu adoro Ah, legal Legal Porque além daqui Do MIS Eu tenho outras Atividades Vou te convidar Bom Eu queria agradecer muito Rogério Rosenfeld Nosso convidado Dessa semana Do Nova Estela Ele teve duas vezes Conosco Contou um pouco Da história Da aceleração De partículas No universo E hoje Ele centrou um pouquinho Para a gente entender Essa descoberta Tão fundamental Que foi Dos bosnos de Higgs Lá na LHC Na Suíça França E a gente vai se despedindo Esperando contar com A presença Do nosso telespectador Na semana que vem Para mais um Nova Estela Lembrando sempre Que as novas estrelas Estelas surgiram No universo E mudaram muito A maneira da gente Ver o mundo O homem A natureza E a gente espera Que novas Estamos no século XXI Já 500 600 anos Daquelas novas estrelas A gente novamente Possa viver Essas situações De grandes novidades Menos Os De grandes novidades A gente espera T Toussaint A gente espera Legenda Adriana Zanotto